Música Dados de superfície negam totalmente o que foi afirmado em relação ao aquecimento global parar em 1998. Trata-se obviamente de um mito sem sentido, sem base nenhuma na realidade. O que é que nós temos de registro de temperatura de 1998 em diante? Primeira coisa, 1998 é apenas o oitavo ano mais quente do registro histórico a partir de estações de superfície. Mais quente do que em 1998 nós tivemos 2005, 2009, 2010, 2013 e claro, os três recordistas em sequência, 2014, 2015, 2016. Então, olha, não, o aquecimento global não parou em 1998 já olhando para esse lado. Mas claro, a gente não deve simplesmente se basear em picos, em um dado aqui, outro acolá. O que é que a gente faz quando a gente analisa um conjunto de dados de maneira séria? A gente usa técnicas estatísticas. E é isso que eu fiz, vocês vão ver os gráficos aqui, foi isso que eu fiz usando dois períodos. Seria a melhor condição possível para os negacionistas, porque 1998 é o ponto final que eu escolhi para o primeiro período que analisei e é o ponto inicial do segundo período. Usando uma regressão linear, a taxa de variação de temperatura do primeiro período de 19 anos, 1980 a 1998, foi de mais 0,15 graus Celsius por década. Quando a gente pega o período de 1998 a 2016, bom, 2016 a gente não encerrou, não fechou ainda, mas nós temos dados completos de 2016, o que é que acontece quando a gente olha para esse período de 19 anos iniciado em 1998? Ok, a taxa de aquecimento sobe para mais 0,17 graus Celsius. Eu devo dizer para vocês que isso seria o melhor cenário possível para quem pudesse falar de que o aquecimento global parou, ou mesmo um discurso um pouco menos radicalizado, de que houve uma pausa ou um hiato. Esse, inclusive, foi um termo que alguns cientistas sérios terminaram impropriamente se apropriando, utilizando. Não, o aquecimento global deu uma refreada, ficou mais lento. Não, isso não é verdade. Eu fiz outra análise, aí sim, olhando como deveria ser pelos padrões da Organização Meteorológica Mundial, que sempre disse o seguinte, para você chegar a um padrão climático, duas coisas aí, a amostra estatística precisa ser grande o suficiente, e os modos de variabilidade de mais curto prazo precisam estar essencialmente removidos, para que a gente realmente capture a tendência de mais longo prazo. Fazendo isso, a OMM, ou WMO, World Meteorological Organization, ela recomenda que nós façamos análises de clima em intervalos de 30 anos. E aí, foi o que eu fiz. Eu peguei 30 anos, 1987 a 2016, e os 30 anos anteriores, ou seja, 1957 a 1986. E o que foi que eu obtive? De 1957 a 1986, o sinal do aquecimento global já aparece de forma bastante nítida, mas há uma taxa de 0,09 graus Celsius por década. Quando nós pegamos 1987 a 2016, 0,17 graus Celsius por década. Esse é o número que a gente tem hoje. Detalhe, se acelerando, como é fácil de perceber. Então, não, é um mito completamente furado esse daí. Eu acredito, eu acredito, que aí o Felício, ele tente se basear num único banco de dados, em que 1998 aparece um pouco mais acima do que nos dados de estações de superfície, que é o dado de satélites de UAH. Ok, eu me dei o trabalho, veja só, de baixar os dados do Spencer, baixar os dados do UAH e fazer uma análise parecida. E aí, o que é que eu concluí? O gráfico está aí, com os dados do Spencer, que geralmente são vendidos pelos negacionistas com alguma informação que pudesse desdizer o aquecimento global. Vejam o que aparece lá, 1998, 2016. Mas, desculpa, gente, não é assim que a gente olha um gráfico, a gente pegar apenas dois pontos e ignorar o resto? É isso que pessoas como o Felício querem que a gente faça? Não. Então, técnicas estatísticas dizem o seguinte, você precisa encontrar qual a melhor curva, qual a melhor curva que represente esses dados. E aí, quando a gente pega uma regressão linear, a gente tem a tendência, a tendência de mais longo prazo, que me dá uma variação com a contribuição de todos os dados. Então, o que é que acontece quando eu faço essa regressão linear? Eu chego à conclusão que mesmo os dados de satélite de OAH tem-se um aquecimento de 0,12 graus Celsius por década. E, veja só, outros grupos de pesquisa já testaram isso, não só com base em dados de estação, mas também em dados de satélite, é o caso do RSS. E aí, quando a gente coloca todos esses dados juntos, dados de superfície da NASA, dados de satélite RSS, dados do OAH e dados de Berkeley, quando a gente coloca os quatro juntos, o dado OAH, ele fica um pouquinho fora, um pouquinho diferente dos outros três, ele fica um pouco abaixo. Recentemente, houve, inclusive, uma publicação que mostrou que há alguns problemas no processamento de dados de satélite feito pela OAH. Eles estariam com erros importantes na representação do ciclo diurno e, um outro aspecto que influencia as estimativas de satélite é que os satélites têm uma pequena deriva. A altura da órbita cai um pouquinho a cada ano. E essa influência precisa ser muito bem colocada nas estimativas para ser devidamente corrigida. Então, quando a gente coloca as quatro fontes de dados, o OAH fica um pouco fora, mas, ainda assim, mostrando aquecimento. Aquecimento de quê? De 0,12 graus Celsius por década. As outras bases de dados vão para algo como 0,17, 0,18 graus Celsius por década. Então, não há nada nos dados de satélite que diga que o aquecimento global parou em 1998. Isso é, na verdade, novamente irrisível. Fora, completamente distante das evidências. Fora, completamente distante das evidências. Fora, completamente distante das evidências. Obrigado.